Vídeo novo, estou iniciando, estou goando da área, estamos aqui na minha goma, tirei o lip da goma dele só para ver a reação dos meninos em ver o lip, já gravamos um vídeo pesadão para o canal da Love Funk TV, se você não acompanha tanto o lip quanto o canal da Love Funk, cantamos aí pai, ao vivo para nós, é muito foda, sou fã da voz do cara, sempre posto aqui no Nas minhas conquistas, a música dele né mano, sempre mano, eu posso tipo assim, não posso te agradar não, posso realmente porque eu curto a parada, tá ligado, então acordo de manhã e falo caralho, já sonhei em ter uma motoca, já sonhei em ter um carro, aí puta, veio uma música sua, tá ligado, uma conquista, e você sabe porque eu curto sua música, porque para mim mano, sua música é um hino, porque eu vivi isso aí, tá ligado, então muito do que você canta é minha história mano, cantamos aí para nós aí pai, só um trechinho aí E se eu falar o tanto de robô que eu comprei esse ano, vão falar que eu tô mentindo, vão falar que eu tô roubando, a tionim, a tenera, a vestrom preto e amarela, de tanto cortar de giro, os pneus ficam carecas, então desentocam Sabe o que eu vejo pai, a sua voz é a mesma da música, tá ligado, muitos MC que eu trombo aí mano, é diferente mano, não sei se os caras usam o programinha lá mano, mas é desenrolado mano, e aí vamos lá ver os meninos, é o seguinte rapaziada, vocês estão acompanhando o canal, tô com o projeto, vamos tentar ajudar esses meninos aí né, o Fejoka e o MCDF, duas crianças aí do Pantanal, como é que fica o Pantanal pai? Conheço, quebradinha ali, aqui do lado, vamos lá fazer a sua reação deles pai, vamos lá, pra cima, deixa eu pegar uma chave ali O que vocês estão fazendo mano? Por que você tá triste? Porque eu acho que nós pegamos a oportunidade Por que? Acho que nós colocamos aqui ó, aí nós não fizemos a música Não fez, não escreveu a música ainda? Não escreveu, mas tipo, eu não sabia que era pra vir hoje pra fazer isso, achei que era pra gente vir hoje só pra... Pra fazer o negócio, é Tá, o que é triste né, não é isso? Então fecha o olho, fecha o olho os dois, eu quero assim ó, vai ficar com o olho fechado aqui ó Se vocês abrirem, vocês vão perder o negócio Fica mais junto aí, deixa eu ver Ó Não, fica junto, pode ficar junto Ó, se vocês abrirem o olho, vocês estão ficando ferrados Fecha o olho? Uhum Fecha o olho? Tá bom Quem que vocês imaginam que tá aí atrás de vocês? Tem uma pessoa atrás de vocês Toca nele, peraí Primeiro feijoca Não feijoca Não, não, calma Para de chorar, se você abrir o olho vai ficar escudão Tá bom Então levanta Levanta aí Vira Você tem que tocar nele e você, peraí Não, 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 você tá de brincadeira Não Fecha o olho Ixi, já senti o cheiro Ixi Quer ver? É o palinho da Capitá Não, pode Vem cá, meu irmão Sua vez Fecha o olho, fecha o olho Não, você não sabe quem é? Peraí Ah, já sei Vem cá os dois aqui Ó, vem cá, não abre Uhum Fica a reação dos dois, vem cá Fica um do lado do outro, peraí Posso chutar? Vamos chutar? Abre o olho Canta uma dele, meu irmão Se você é fã, então Canta uma dele Sabe cantar, não? Canta aí, canta aí Só quem é gente da gente Tá comigo de uns anos E os pulando, ciclando Incomodei Tá de fora esse par Tô até incomodando Tá se mordendo Só nas fotos que eu postei Você acompanha ele, meu irmão? Também Você é fã dele? Caralho, da hora Dos dois, do Paulinho da Capital e dele Cara, esse moleque é fã do Paulinho Aí, ó, você viu que você tava falando lá no outro vídeo Fã do Paulinho, meu irmão E se o Paulinho não vier aqui, você vai ficar chateado? Não, eu achei Tá bom isso Tá bom isso Mas você curte o trabalho dele, pô? Canta outra então, hein? E uns anos atrás Eu discuti com os meus pais Tava tudo desandando Fui demitido do trampa E não tava ajudando em casar Mas não analisei Eles queriam meu pé E deixei minha coroa Na preocupação De eu entrar pra me derrachar No que saber de tudo Meu pai me xingou de tudo Quase me pegou no mar Ô menino vagabundo Ô menino vagabundo Falei que a vira cantou Ele não acreditou E até que a vida me mostrou Que ele tinha medo De eu passar o que eles passaram Ô vitória chegou Deus abençoou E o barraque de madeiros Duraco na telha Ele acabou Como é que você decorou a música dele? Lançou esses dias? É, mano Tá até no meu celular Mas é o seguinte, mano Ele vai falar ponto fraco e ponto forte Se eu canto a música sua O juiz é ele, pai Eu não manjo de música Porque agora é só a hora de Ele vai falar se você tá aprovado ou não Tá bom Senhor Aquela menina da rua de trás Ô babão, meu olhar Pensa uma mina bonita demais É de se apaixonar Gosto muito dela Me apaixona Dei sorriso Minha azerela Então vem se casa comigo Minha azerela Então vem se casa comigo E eu vou fazer uma declaração Que essa mina gosta E a sua mãe Vai virar minha sogra E a sua mãe Vai virar minha sogra Meu Deus Passei de foguetão Ela vistou e chamou atenção Não tinha como eu falar não Aquela mina do abetão Nas antigas não me queria não Ela me quer que eu tô esquizão DF vai mandar papo Ele vai passar visão Rebola, rebola Lá, rebola Lá, rebola Rebola, malandra Pro DF Pipos, maloca Rebola, rebola Lá, rebola Lá, rebola Sua vez, menor Vai ali do lado ali, pô Tá meio triste, menor Por que que você tá triste? Acho que eu não sei cantar muito Eu tô aprendendo agora Ah, mas é aqui o canal Pra você aprender? Não, mas é isso Se eu não tivesse oportunidade Aí não tem, ué Fazer o que? Outras oportunidades virão Você não decorou? Não, não decorei Mas também é ruim Então manda Então manda Ué, DF tá aí pra te ajudar Eu vi que ele tem uma caminhada maior Assim como você ensinou ele a vender bala Ele tá te ensinando na mosca Então toma aí Vem nas balas? Vem dia, né? Vem dia Agora não vende mais não Até onde vem dia? Pra cima, se é louco Vai, canta Vou inspirar você É que o sufoco passou Deus abençoou Os meus senhos realizou Os meus senhos realizou Mais de mil por hora Eu vou que vou Eu vou que vou De X aí o bonde passou E as novinhas se aumentou E ela viu que os menãs E que os menãs se atualizou E me se fez um cara Mais uma pedrada Com o bonde placou Só tem essa, menor Tô ferrando com você? Tô fazendo ainda Esse daqui, ó Sou menos em favelada Do bolso Furaco Não é a bola Agora o pai tá o placo Ela quer vir Na minha bota Mas eu não te quero mais Mas eu não te quero mais Mas aí mesmo assim Ela quer O contato do pai O que você acha, pai? Você tipo é um cara Que além da caminhada no funk Você conhece muitas pessoas, pai Você consegue ver O que eu vi no olhar deles? Consigo Pureza, pai? Você é louco, pureza, né? E é dom, mano Você vê que é dom de Deus mesmo Que, tá ligado? Tem muito moleque Que tipo assim Já tem uma certa idade E às vezes não compõe Do jeito que os moleques compõem Vocês que fazem a mesma letra Vocês dois se ajudam Um ajuda o outro Ele me ajuda aí, ó Aí, ó Tá vendo? Isso que é da hora União, mano Vocês dois O Lipe falou comigo Depois que a gente Produzir cinco músicas Gravar cinco músicas Ele vai gravar uma música com você Então esse é o objetivo de vida E do feijão Cinco e cinco Então depois de... Ó Fechou, pai? Fechou Mas ó Só vamos soltar a pedrada Demorou, demorou Então aperta a mão dele Que é pacto Só que, ó Enquanto você faz a sua cinco Você vai deixar melhor Pra produzir com ele Tá bom Morou? Você também? Também Vou meter marcha Vai meter marcha? Vou meter marcha Então a partir de amanhã Vocês vão ter horário pra escrever Vão ter horário pra... Mas aí quantos dias pra fazer? Aí tem que fazer coisa boa Aqui na gente, ó Ó o tempo Pede de vocês Pra você fazer as músicas Ó o tempo Eu já te falei do tempo Sucesso leva tempo Então não é da noite pro dia Que você vai gravar com ele Trabalhar E também dá uma semana Não Daqui um ano De uma semana Cinco músicas Mas vai ter que gravar Compor Produzir Filmar Mas enquanto isso Canetada Vou te dar um caderno pra cada Beleza Demorou E vocês tem uma missão agora Sabia? Certo Vocês vão entrevistar ele Pro canal novo Fechou? Só vai ficar os dois Eu não vou sair da sala Não, mas antes Deixa eu só te dar uma selfie Que coisa Isso Eu tenho que pegar meu celular agora Amor Morno Tem isso Você pegou o celular hoje Aqui é uma selfie Lógico Uma selfie Você viu? Eu posso pegar o meu lá fora Eu tiro do meu e mando pra vocês Beleza Caramba Menor Tamo criando o que Mano? Você viu isso? Não tirou nem foto comigo Você também, né? Você é meu patrão? Você é seu patrão? Agora tem celular, mano Olha isso, pai Graças a você Não, graças a você Você é que você quer correr Atrás dos seus sonhos Então demorou? Vou chamar o menino ali pra gravar E vamos ver o que vocês desenrolamam Vocês vão perguntar tudo o que vocês quiserem pra ele Demorou? É o primeiro vídeo do canal de vocês, mano Nossa, eu tô muito interessado Tá muito interessado? É o que já faz muita pergunta, hein? Então vamos ver Deixa eu pegar a câmera ali já pra desenrolar Caramba, meus menores Deixa eu ver o que vocês vão fazer Caralho, que entrevista é essa, pai? Aí, os moleques é bom de pergunta É bom? Aí, ó Então vou deixar os dois aí, ó Caramba, meus menores Ah, mano Só perguntar brabo aí pro Ip, mano Sushi Taquera tá como? Nós estamos recebendo os produtos aí Mano, o lugar que mais recebe item, velho É o Sushi Taquera Pega a visão A gente tá trocando Nossos colantes, né? Nossa linha Só tem duas linhas, ó Toguro Deixei a data aqui, dia 10 do 5 E os produtos da Power, ó Pega a visão Então vem aqui, dá 3, 2, 1 quilo Um saco de arroz Aí troca o seu suplemento da Power Nosso colante É disponível aí no Sushi Taquera Pesado, mano Toda vez que eu venho aqui É lotado de comida pra gente trocar Pra gente fazer ações, né? Pesado, mano Aí a gente fica... Por isso que eu divulgo aqui, galera Como é que vocês vão saber Que a gente tá arrecadando alimento, né? Então tem que gravar Tem que mostrar realmente Pra gente divulgar cada vez mais Mais e mais E cada vez mais pessoas Vem, né? Trocar Troca É... O português tá muito, mano Cada vez mais pessoas Virão trocar por Colante Por suplemento Nossa Tô bem louco já, né? Vão trocar colante Por alimento Ou próprio suplemento, né? Então brota Sushi Taquera Tamo junto Até pasta de dente, mano Às vezes pra você, mano É pouco Mas o pouco Pra quem não tem nada É muito Você entendeu? É lógico Pra quem não tem nada, mano O cara não tem escova de dente Não tem um sabonete Ganhou Eu não sabia disso, mano Sabia que eu não sabia disso? Eu não sabia que o pouco Pra quem não tem nada é muito Depois que o Chubão Falou essa frase pra mim Ficou na minha cabeça Caralho, pouco Pra quem não tem nada É muito, né, mano? Pô, se eu não tenho nada Eu pego um real É muito, velho Então fideliza, Felice Às vezes Uma paradinha de molho, né? Acho que dois real Pra você é pouco, mano Mas pra quem não tem nada É muito Então vamos fidelizar Bora fazer acontecer Bora mudar a vida de pessoas Precisa passar maquiagem Pra doar cesta? Hoje tem, hoje tem Caramba Os caras falam que você Parece comigo, mano Aham, eu me chamo de Togura Aham, Togura Vamos ali? Vamos, bora Os meninos estão te esperando Pra doar cesta Você postou no seu canal Os vídeos lá? Coloquei Você gravou de novo? Agora a novata aí Fazendo encargo Gravei, fiquei até 6 horas da manhã É, então... Não, você gravou a doação de cesta Não, é... Não Mas vamos... Aí grava pro seu canal O canal de vocês Os meninos estão ali Vou chamar eles ali Bora, novata ali Doar cesta? Bora, vamos, vamos Partiu Bora ali, pintor Ajudar a carregar o carro Olha os meninos aí Aguenta? Até duas Tô brincadeira Parece comigo, pai? Você parece com você? Deixa eu ver Mano, eu acho que parece Um pouquinho assim Parece Ah, tem 80 também Pai, abriram errado o portão A máscara É verdade A máscara Tem aqui embaixo alguma? Não vou lá também não Não, sobe lá Então vamos fazer a doação ali As meninas que vão fazer Bora A domingueira Nada muda Tá morto Infelizmente Tá tendo um churrascão Na mansão, galera Tô comendo Esses moleques Tão jogando ping pong E aí, pai Vamos na tacada hoje? Vamos lá Copom alimento Isso aí A galera Fidelizando o copom Oi, essa camisa Tá saindo? Tá saindo Tá saindo Ainda tem shorts? Esse tem Tá acabando também Esse é antigo Foi um dos primeiros Que a gente fez O médio não usa nossas roupas, né? Ah, o médio... É ele aí, ó Não, eu já dei roupa pra ele, já Eu só vejo ele de blusa Às vezes Caralho, médio Caramba, usa o que os caras ganham Você viu? Não, vou dar uma Ah, o pintor manoga sempre com nós A puxaria Bonezinho Vamos pra cima Bora comer Treinando aí, pai? Treinando, pai Firme forte? Como sempre, né? Não pode parar E aí, mais, Ana? Treinando, pai Treinando no campus Você viu a menina que você trouxe Tá no foco, hein, pai? Quem? A menina que você trouxe aí Pode ter, mano É Bianca, mano Achei palco? Tá mostrando Sua mãe ficou com ciúme, isso? Não, pô Ficou nada Ela não é doendo Fecha um pouco mais o braço depois Aí, aí, aí Tem voz de coach, ó Tem voz de coach Tem voz de coach Eita muralha Quanto você fez aí? Vixe Olha quem tá com nós aí também Com o cavalo, pai E aí, pai? Gostou do treino nosso? Poxa, foi foda, mano Lembrando os velhos tempos Gravamos pra Grof aí, galera Tamo junto Nosso câmera aí, man Pai, qual a chance Do pintor Manoma na Grof aí Não deu certo lá na sala Na praça Eu tinha com a hashtag, hein Hashtag aí Vamos bugar o sistema da Grof aí, pai O projeto dele com giga Já vai sair, mano Vamos pra cima, então Vem, Sofiado Só tá de você, mano É, nada Eu assisto você, mãe Se encheu na onde? Eu assisto você No YouTube, mesmo Caralho, rapaziada aí, pai Nossa, mano Eu saio que ia filmar Nossa, mano Eu saio que ia filmar Você conhece aí, M.S. Fitoguru, pai? Mais ou menos Mais ou menos M.S. Fitoguru, pai Agora eu assisto mais Agora Tá bem? Eu conheço Eu conheço Eu conheço Eu conheço Saio de mim Ô, meteu shape, menor Treinar, pá Você nem pina pipa, né? Cadê o pé? Pina pipa? Cadê? Deixa eu ver sua mão, menor Pina nada O outro adempina, menor Eu gosto da base lisa Aqui, ó Que quebrada é isso aqui, menor? Só que Quebrada aqui é o Santafonso Santafonso Sobe aí pra Santafonso aí Rapaziada em peso Tudo bem, meninas? É, nós Tamo junto aí Satisfação Cadê o pé? E aí, meu nozado O que vocês fizeram aí? Nós entrevistamos aí E o que não? Eu queria Gravar quantos vídeos já? Dois Dois vídeos? Hoje a gente nem conseguiu Estudar a música, né? Mas amanhã Como a gente já tem Dois vídeos no pente Vamos Canetar a música Então Duas horas Oi? Três vídeos Três vídeos, né? Então a gente já trabalhou O reto social Já tem o Instagram de vocês Então amanhã é música Morou? Vou dar um caderno pra cada amanhã Eu já vou separar hoje E amanhã Vocês estão dispensados hoje Quer comer alguma coisa? Já comeu? Já comi já Como que tá sendo aí com nós? É difícil? Muita gente? De boa, de boa Pinaram pipa, tá, né? Aham Pinaram pipa É, legal, mano Ficar aqui Cortei três Cortei três? Eu cortei só um Então é isso? Tamo junto? É nóis Morou Morou Finalizando o vídeo pra vocês Queria agradecer a todo mundo Que tá acompanhando Saiu o vídeo onze horas da manhã Já tô editando o vídeo agora Pra sair Seis horas da tarde Queria agradecer a todo mundo Que tá me acompanhando Tô trabalhando muito Tô trabalhando demais Mas tudo isso graças a vocês Vocês tão fidelizando Vocês tão apoiando É o link do Telegram Pra você que quer ser diferenciado Tá aí Na descrição dos vídeos Fideliza no like Fideliza no comentário Chega no Vivendo Like Triciclo Tamo junto Bugando tudo E é nóis